A grama está mais verde na Arena Joinville. Domingo teve goleada do Jack em cima do Brasiliense. Jailton tocou para Bruno Rangel abrir o placar aos 3 minutos. O empate veio ainda no primeiro tempo, com Diego Lira, 1x1. Dividida violenta e o goleiro Ivan desmaia em campo. Depois do intervalo, Miltão leva o segundo cartão amarelo e é expulso. Desfalcado, o Brasiliense sofre mais uma baixa. O técnico Argel discute com o juiz e também é expulso. O Jack vai para cima e Ricardinho marca 2x1. Jailton aproveita a sobra e faz 3x1 Jack. O quarto gol veio nos acréscimos, com Lima. Fim de jogo. Jack 4, Brasiliense 1. Um passo de cada vez. Eu acho que a gente primeiro tem que chegar lá e pensar em somar pontos. O resultado aqui não diz o que foi a partida. Estava 1x1 ali e a equipe deles vindo para cima. Então, depois que o jogador deles foi expulso, o jogo ficou um pouco mais fácil. Então, não podemos menosprezar em momento algum a equipe do Brasiliense, que tem uma excelente equipe. Com a vitória válida pela terceira rodada da Série C, o Joinville segue líder do Grupo F, cada vez mais perto do acesso. Depois do jogo, o treinador do Brasiliense continuava alterado. Argel se irritou com a imprensa e foi para cima do nosso cinegrafista. Sair daqui com uma vitória contundente como essa nos deixou mais próximos da classificação. Mas nós já ressaltamos ali na hora da oração que a gente só vai comemorar quando tiver matematicamente as coisas resolvidas.